Música Mas a verdade Sorareis E nos lamentareis O mundo Se amadrezará De seu Reito Mais Deis que muito Em breve Cristo Redulará E nossa Alegría Nunca Terminará Morando Em nome De Jesus Deus Nos atenderá Pois Deus Direito Diretor E Deus Sede 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 O grande Amor Em nome Amor Obre as orações E forças Nos Concebrem Nas nossas Provações Nós Sofreremos Amisões Como Jesus Sofreu Bom ano Em nome Devemos Ter Os cristãos Já venceu O reino Ele pertence Na terra E nos céus Com ele Vendaremos Junto ao Santo Senhor Amém Amém Amém